E hoje tocou a nossa música, não aguentei, chorei O vento sempre traz o seu perfume, me lembro de nós dois Meu coração que dispara, só sei que não é fácil, você longe de mim, bebê Fica aqui, perto de mim, quero sentir Eu vou morrer, te amo, te amo Cadê você? O meu coração já está decidido, e só vai bater se ele tiver você Cadê você? E hoje tocou a nossa música, não aguentei, chorei O vento sempre traz o seu perfume, me lembro de nós dois Meu coração que dispara, só sei que não é fácil, você longe de mim, bebê Fica aqui, perto de mim, quero sentir Eu vou morrer Te amo, te amo Cadê você? Amor, amor O meu coração já está decidido, e só vai bater se ele tiver você Cadê você? Amor, amor Eu vou morrer Te amo, te amo Cadê você? Amor, amor O meu coração já está decidido, e só vai bater se ele tiver você Cadê você? Amor, amor Banda vírus falando de amor, bebê Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor